Júnior Masca Verão, o seu paredão Avisa que eu cheguei grandão, papai Convidei os meus amigos pra jogar uma bola No meio do caminho tinha um pé de acerola Tinha dois amigos, depois chegou mais três Pegamos as maduras e deixamos as imensas Balança, balança, o pé de acerola Logo em seguida, vem de cara que o valês Ele voltou no pé e pegou só mais e meio Balança, balança, o pé de acerola 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 Mateus Shopping na segurança Arena Teresina M. Clout São Drubim Convidei os meus amigos pra jogar uma bola No meio do caminho tinha um pé de acerola Tinha dois amigos, depois chegou mais três Pegamos as maduras e deixamos as imensas Balança, balança, o pé de acerola 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 Balança, balança, o pé de ação rola Balança, balança, o pé de ação rola Eu descobri a modinha do camarote Eu descobri a modinha do camarote Morena que cai e desce, loirinha que sobe Morena que cai e desce, loirinha que cai e sobe Agora eu acertei, vou contar preste atenção Eu acertei, vou contar preste atenção Empina me olhando com a boca e desce o rabetão Empina me olhando com a boca e desce o rabetão A novinha tá pedindo pra tocar no paredão Quando escuta esse swing o seu bumbum vai lá no chão Vai no chão e joga o rabetão no chão Vai no chão e joga o rabetão no chão Eu descobri a modinha do camarote Eu descobri a modinha do camarote Morena que cai e desce, loirinha que cai e sobe Morena que cai e desce, loirinha que sobe Agora eu acertei, vou contar preste atenção Eu acertei, vou contar preste atenção Empina me olhando com a boca e desce o rabetão Empina me olhando com a boca e desce o rabetão A novinha tá pedindo pra tocar no paredão Quando escuta esse swing o seu bumbum vai lá no chão Vai no chão e joga o rabetão no chão Vai no chão e joga o rabetão no chão Vai no chão e joga o rabetão no chão Vai no chão e joga o rabetão no chão Vai no chão e joga o rabetão no chão Segura esse swing papai, tamo chegando grandão sem medo hein Júnior Masca Tava com ela pensando em você, e aqui contigo to pensando nela Não vem a culpa de te namorar, tu gosta dos carinhas que não prestam Vai sentado, 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 sentado sem compromisso Eu não quero namorar contigo, não vem dando de maluca não É só um pente e rar a moção, é Vai sentado sem compromisso, eu não quero namorar contigo Não vem dando de maluca não, é só um pente e rar a moção Tava com ela pensando em você, e aqui contigo to pensando nela Não vem a culpa de te namorar, tu gosta dos carinhas que não prestam Tava com ela pensando em você, e aqui contigo to pensando nela Não vem a culpa de te namorar, tu gosta dos carinhas que não prestam Vai sentado, 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 sentado sem compromisso Eu não quero namorar contigo, não vem dando de maluca não É só um pente e rar a moção, é Vai sentado sem compromisso, eu não quero namorar contigo, não vem dando de maluca não É só um pente e rar a moção, é Vai sentado sem compromisso, eu não quero namorar contigo, não vem dando de maluca não É só um pente e rar a moção, é Vai sentado sem compromisso, eu não quero namorar contigo, não vem dando de maluca não É só um pente e rar a moção Distrilube, soluções automotivas industriais Alô Netinho, Sportnet, tamo junto meu irmão Alô meu doutor Patrick Santos Alô Gustavo, dimensão ao doutor Shop Meu parceiro Gelinha Alô Adalto Vem pra cá menina, vem fazer o que eu mandar Rebola bem gostoso e vai descendo sem parar Já dançou comigo, já fez o que eu mandei Rebola bem gostoso pra pirraçar o seu ex Seu ex é feio Faz o quadradinho 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 Vem Olha pra ele, rebola e desce Olha pra ele, rebola e desce Olha pra ele, rebola e desce Pirraça, pirraça Olha pra ele, rebola e desce Olha pra ele, rebola e desce Pirraça, pirraça Eu vim do futuro Estou sempre na frente Júlio Pássaro Ô Paulo Roberto, meu parceiro Tá ver em rica Então vem pra cá, menina Vem fazer o que eu mandar Rebola bem gostoso E vai descendo sem parar Já dançou comigo Já fez o que eu mandei Rebola bem gostoso Pra pirraçar o seu Seu ex é feio Faz o quadradinho 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 assim Olha pra ele, rebola e desce Olha pra ele, rebola e desce Olha pra ele, rebola e desce Pirraça, pirraça Olha pra ele, rebola e desce Olha pra ele, rebola e desce Pirraça, vai Olha pra ele, rebola e desce Olha pra ele, rebola e desce Pirraça, pirraça Alô, Pablo Meireles Alô, Darlanzinho Matheus Shopping da Segurança Júnior Lasca Alô, meu parceiro Bruno Rei do Tênis Juju do Iphone Júnior Lasca Tô gostando tanto de você Acho que você nem tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega Que você ganhou meu coração Não é que eu gosto dela É que com ela Eu tinha sempre uma dança garantida Não é que eu gosto dela É que com ela Eu tinha sempre uma dança garantida Júnior Lasca Matheus Shopping da Segurança Eu tô gostando tanto de você Acho que você nem tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega Que você ganhou meu coração Eu tô gostando tanto de você Acho que você nem tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega Que você ganhou meu coração Não é que eu gosto dela É que com ela Eu tinha sempre uma dança garantida Não é que eu gosto dela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E chegou o mulherão da zorra que você respeita Tá linda, tá solteira, tá pra onda Poderosa, cheirosa, sabe o que é Ninguém segura essa metralhadora de Deixa ela passar Maravilhosa Abaixa que é tiro 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 Sente o swing da minha banda do poder Meu parceiro Luiz Claudino, Luiz Produções Alô, Eulálio Mota Zé Lucas Alô, Mê Caxias E chegou o mulherão da zorra que você respeita Tá linda, tá solteira, tá pra onda Poderosa, cheirosa, sabe o que é Ninguém segura essa metralhadora de mim, que é Ninguém segura essa metralhadora de peixe O mulherão da zorra que você respeita Tá linda, tá solteira, tá pra onda Poderosa, cheirosa, sabe o que é Ninguém segura essa metralhadora de peixe Ela passa maravilhosa Abaixa que é tiro 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 Joga no swing M10 Júlio Pereira, Alocid, galera de Buritim Bravo Siga Joãozinho, Sérgio Irmasca, bebê Júlio Pereira, Alocid, galera de Buritim Bravo Cada um com sua lição, traz o lança que eu já tomo meu copão na mão Este meu pão para na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai botar depois das ambas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa M-Quote, a marca que me veste Alô, Matheus Rocha, Matheus Ariel, Felipe, o Chucato, o Galeno Meu parceiro Juscelino, J.S. Parabéns E hoje no baile da penha o que vai rolar Só putaria pra essas meninas dançar Os amigos já tomaram com sua missão Traz o lança que eu já tomo meu copão na mão Hoje Eu vou para na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai botar depois das ambas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma Hoje Eu vou para na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai botar depois das ambas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Eu sou o Juju do Iphone Pensou em Iphone Pensou em Juju do Iphone Meu parceiro Darlan Alô, Daniel Sa, terraço de casa Santo Luis Estourado rapaz Se quer dar um rolé Eu vou te apresentar o maior baile do Rio de Janeiro E tu já sabe qual é O complexo da Pim é um verdadeiro poteiro Vamos pra Gaiola Que tá tudo bom Igote infinito, cabelinho na régua Ela olhou pra mim, olhei pra ela e eu falei assim Senta, 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 senta Ai droga 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 Você quer dar um rolé, eu vou te apresentar o maior baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o complexo da PIN é o verdadeiro poteiro Vamos pra gaiola, que tá tudo bom Ligodinho fininho, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela e eu falei assim Senta, 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 senta Ai droga! Senta, 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 senta Ai droga! Senta, 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 senta Ai droga! Senta, 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 senta Ai droga! Construtora Rocha! Olha lá meu parceiro, o Carlito! Mateus Shopping da Segurança Eu te falei que ela é louca e descarada É especialista em tirar a brava da sentada Bagagem santa, toda canhada Tá chamando atenção com o barulho da quicada Ô, fica ali, senta aqui Mas não para de dançar, bota o bumbum pra relaxar Chama as amigas, enche a cara Desce não, vamos embora Ô, tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadudadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Falei que ela é louca e descarada É especialista em tirar brava da citada Baca de santa, toda canhada Tá chamando a atenção com o barulho da quicada Fica ali, senta aqui Mas não para de dançar, bota o bumbum pra relaxar Chama as amigas, enche a cara Desce, não para, não para não, vai Ô, tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 ô, tá, tá, tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Ferrão no seu paredão Já gira a máscara, bebê Alô, Matheus, shopping da segurança Opa, papá, na tcheca dela Vai, vai, perereca, vem, vem Perereca, vai, vai Perereca, papá, na tcheca dela Foi treta aqui na favela E dá pra dar pra ser cobrada Comprei um arsenal de peça Um arsenal de bala Agora toma, vai Toma, toma rajada 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 Juju da iPhone Meu parceiro estourado Puffalo Burger Alô, Alô E várias mamãs, tudo bem Que eu vou levar essa pra biela Vai ser papapá Papapá, na tcheca dela Vai, vai Perereca, vem, vem Perereca, vai, vai Perereca, papapá, na tcheca dela Vai, vai Perereca, vem, vem Perereca, vai, vai Perereca, papapá, na tcheca dela Foi treta aqui na favela E dá pra dar pra ser cobrada Comprei um arsenal de peça Um arsenal de bala Agora toma, vai Toma, toma rajada 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 A reina Teresina Alô, Daniel Barber James Barber Alô, Zinon Igualanda 2020 Alô, Gustavo Evangelista Galera de São João dos Patos Meu amigo Carlos Anchieta Isso é baile do Máscadinho Isso é baile do Máscadinho Tá tudo lotadão Vários pessoal Tem várias bebidas Tem várias cegas Vários rabetão Vai Empe no rabetão Empe no rabetão Joga ele no chão Empe no rabetão Empe no rabetão Joga ele no chão Empe no rabetão Empe no rabetão Joga ele no chão Empe no rabetão Empe no rabetão Joga ele no chão Vai Meu parceiro do Móvel Rodrigues Com dinheiro lá Netamente para Naima do meu fiel Isso é baile do Máscadinho Tá tudo lotadão Vários pessoal Tem várias bebidas Tem várias cegas Vários rabetão Forado no Móvel Tá ali no Máscadinho Tá tudo lotadão Vários pessoal Tem várias bebidas Várias cegas Vários rabetão Vários rabetão Forado no Móvel Empe no rabetão Empe no rabetão Joga ele no chão Empe no rabetão Empe no rabetão Joga ele no chão Empe no rabetão Empe no rabetão Joga ele no chão Empe no rabetão Empe no rabetão Joga ele no chão Empe no rabetão Vai Empe no rabetão Joga ele no chão Empe no rabetão E vindo o rabetão, joga ele no chão E vindo o rabetão E vindo o rabetão, joga ele no chão E vindo o rabetão E vindo o rabetão, joga ele no chão Eurobex, o site que mais cresce no Brasil Alô Marquinhos, nove multimarcas Inovando o seu estilo JS Barbimaria, alô Juscelino Serginho Masca Serginho Masca Verão no seu paredão Jalossônia, filhos Enche o copo dela, deixa ela embebentar Hoje a noite é dela, deixa ela extravasar Terminou com nós Então logo bloqueio Hoje a noite é dela Hoje ela tá sem freio Bem bloqueirinha, solteira e danadinha Hoje ela perde a linha, hoje ela Hoje ela perde a linha, hoje ela Hoje ela perde a linha, hoje ela Pra ela descer, é mais um quadro GG pra quê? Pra ela descer, descer, pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Hoje o copo dela deixa ela embebedar Hoje a noite é dela, deixa ela estravassar Terminou com o crush, meteu logo o bloqueio Hoje a noite é dela, hoje ela dá sem freio Vem blogueirinha, solteira e danadinha Hoje ela perde a linha, hoje ela Vai! Enche o copo e deixa a virida Bater pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer, pra ela descer É mais um quadro GG pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer, pra ela descer Joga no swing Essa é a banda do poder Tem que respeitar, menino É Júlio Máscoa, bebê Pra ela descer, descer, descer E nove minutos de uma casa Arena Teresina O Daniel Barber Show Pra tocar no paredão, hein? Mas ela veio mexendo, mexendo o saco Perguntando quem é essa perua Mas peraí, mas peraí Mas peraí, você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E ela faz umas cartas O que eu não faço com você Mas ela veio mexendo, mexendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Se você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E ela faz umas paradas E eu não faço com você O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Tinder, Tinder, Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E ela faz umas paradas E eu não faço com você O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Sombreiro Boné Falou Bruno Viana É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela Pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e nem à toa Me joguei com uma terra Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão Eu parado no bailão No bailão No bailão Ela com o popozão no chão E 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 o popozão no chão Pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e nem à toa Que eu me joguei numa tela Queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela Pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e nem à toa Que eu me joguei numa tela Porque eu me joguei numa tela Parado no bailão No bailão Ela com o poposão no chão E o poposão no chão E o poposão no chão E o poposão Parado no bailão No bailão Ela com o poposão no chão E o poposão no chão E o poposão no chão E o poposão no chão Bobôzão no chão, Bobôzão no chão Ha 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 ha, sajou não masca bebê Açaí tradicional mineiro Iê, 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 iê Oh, 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 oh E oh, 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 hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Eu não quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não Eu quero virar o Fábio Assunção E ela vai no chão, ela vai no chão Ela vai no chão, o chão, o chão Ela vai no chão, ela vai no chão Ela vai no chão, o chão Ya ga nascer Só gira uma asca, baby Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Eu não quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não Eu quero virar o Fábio Assunção E ela vai no chão Ela vai no chão Joga no sorrinho Alô Claudinho, bocado, estourado Nozuki Sushibar Alô Elvis, alô Bel Jornil Masca Joga no suco, vai Jornil Masca é nome de GPS Produções Caí dissolvando o rei do arroba De Caxias para o mundo Oh, oh, pois eu vou beber Jornil Masca